Fala pessoal, tudo certo, tá começando aqui mais um podcast e no podcast de hoje nós estamos aqui com a presença de um empreendedor na área de edição de vídeos, algo que a gente nunca tinha trazido aqui até então nesse podcast, então se apresente aí, Hitmaker. E também estou aqui com o meu companheiro de todos os podcasts, Matheus Orlando. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio, hoje a gente trouxe o Hit para trocar uma ideia com a gente sobre edição de vídeo, inclusive o Hit foi quem fez essa intro maravilhosa aqui do começo do episódio para a gente. Então vamos aí trocar essa ideia com o Hit hoje. E vai lembrar pessoal que se você ainda não está na nossa comunidade do Discord, vamos pedir aqui por favor, você aí jovem empreendedor que quer trocar uma ideia, que quer ter um networking mais high level com outros empreendedores digitais, entra aqui. Se você não usa Discord, relaxa, é maior fácil de você aprender a utilizar. E com certeza aqui vão ter várias funcionalidades muito interessantes para que você possa trocar um networking de alto nível, beleza? Além disso, se você não segue a gente lá no Instagram, confere lá no arroba podcast.br. E também caso você queira ver uns cortes, curte o TikTok, também estamos lá no arroba podcast.br, também lá no TikTok, beleza? E agora, para seguir esse podcast, eu vou deixar agora, na realidade, um pouco mais o Matheus falar, já que eu sou amigo do HitL há, tipo, acho que uns oito anos aí, então todas as perguntas que eu vou fazer vai ser meio manipulado aqui o podcast. Então eu vou deixar o Matheus seguir. Matheus, pode aí trocar uma ideia e conhecer melhor aí o HitMaker. Bora lá, então. E aí, Hit, tranquilo? Cara, conta para a gente, para começar o episódio, como você começou a editar, qual que é a sua trajetória. Eu sei que tem uma história que você vendia geladinho, então conta para a gente um pouco sua história até começar a editar. Tá, para chegar no ponto que eu cheguei até hoje, a primeira vez que eu acho que eu peguei em um programa de edição de vídeo foi, se eu não me engano, a Movie Maker em 2012, em 2012, se eu não me engano, num trabalho de escola, cara. Acho que, se eu não me engano, foi no sexto ano. E era um trabalho que a gente tinha que legendar uma música cultural aqui, regional da nossa cidade, e colocar umas imagens. Era tipo um slideshow passando, tá ligado? E foi com isso. Aí, no ano seguinte, em 2013, eu estava muito na vibe de assistir Minecraft e tal, e tinha um canal específico que eu assistia bastante, que era o do Kaique Flex, e ele fazia umas edições muito dorgas, muito nada a ver, assim, para ser engraçado, e eu gostava dessas edições, né, achava legal, e eu decidi tentar editar um meme. Tinha um meme do Santana, cabe com ela, e eu resolvi editar e fazer um drop em cima disso, bem simples, coisa bem tosca, e foi aí a minha primeira vez que eu comecei a editar de fato, cara. A gente estava até falando desse meme, curiosamente, antes de começar a live, né? Como que foi a edição que você fez nele? Ah, foi uma bem simples. Na época, entre os youtubers de Minecraft, do grupo do Kaique Flex, tinha uma música que chegava, que a vocal falava drop it, aí começava o drop da música, né? Aí, conforme ia trocando os beats da música, ele simplesmente ficava trocando a coloração do vídeo, tipo, ficava dando tiro na cabeça lá da mulher, e ficava trocando a coloração no ritmo da música, era só isso, era bem simples. E você fez na época no Movie Maker também? Não, não, pior que não. Eu fiz na época no editor do Cantazia, cara, Cantazia Studio. Faz tempo essa época. Eu acho que ainda é muito utilizado pra falar a real, eu vejo muita gente do marketing de estar falando do Cantazia, e eu fico, ah, aquela vez que eu vejo isso. Mas é bem antigo mesmo. Se eu não me engano, acho que a última vez que eu usei o Cantazia, acho que foi em 2014. Acho que a partir de 2014, assim, da transição de 2014 pra 2015, eu comecei a mexer com Sony Vegas, né? Foi aí que começou a eu levar um pouquinho mais a sério a edição. Na época, acho que o Cantazia era tipo o que o Phil Moura hoje, né? Um editor mais leve, mais pessoal. Mas só que ele tinha a funcionária de LED bem interessante de você gravar a tela. O diferencial do Cantazia, pras pessoas quererem baixar, ele também era pago, né? Na época tinha que ir por outros meios pra fazer até o Cantazia. Eu tenho a pior história de todos que o Cantazia, porque uma vez a gente tava fazendo um trabalho aqui em casa, na época de escola, isso foi o quê? No oitavo, no nono ano, alguma coisa assim. E aí a gente pediu pra um amigo nosso, o Marcos, vai lá, baixa o Cantazia lá que o Richelle vai editar. Mano, meu computador pegou um vírus que eu nunca mais consegui tirar na vida, e o computador faleceu. Basicamente isso que aconteceu. Eu lembro desse tipo. Se eu não me engano, era aquele trabalho lá do Pantanal, alguma coisa assim, os pontos turísticos, acho que era isso. Era central, balneário de... Exato, os pontos turísticos da nossa cidade. Caramba, e hoje em dia você trampa com o Premiere, não é? Que você tinha comentado comigo. Isso, hoje em dia só tô usando o Premiere e o After Effects, os programas da Adobe, e também quando eu preciso fazer uma montagem, alguma imagem, né? Porque nem tudo na edição é só tu pegar um vídeo e editar ele. Às vezes você tem que criar algumas coisas aí, acaba usando o Photoshop também pra complementar. E qual que é seu foco, tipo... Porque dentro da edição você tem vários segmentos, né? Qual que é o seu hoje? Atualmente o meu... O que eu tô mais focado é mais fazer edição pra vídeos do YouTube, pra YouTubers, né? No estilo mais vlog, eu tô postando mais pra estilo pra deixar o vídeo mais dinâmico e tentar ilustrar, seja com elementos visuais, imagens animadas que não ficam estáticas, pra exemplificar o que a pessoa tá falando e dar mais aquela ideia de dinamicidade pro vídeo. Porém, nos meus tempos vagos eu fico tentando aprender coisas mais relacionadas ao motion design, né? Que é literalmente o design do movimento, vamos traduzir assim, né? Que é pra fazer animações bem mais pesadas mesmo. Fazer animações de objetos, fazer liquid motion, tipo, animar uma gota, ficar fazendo movimentações assim do tipo, sabe? Então essas coisas assim, você tem que treinar e estudar bastante pra entender como que funciona esse movimento. Até porque quando você vai começar a tentar animar isso lá no programa, você tem que imaginar, pô, mas como que é esse movimento na vida real? Você tá tentando representar o movimento da vida real dentro de um programa ali que você tá editando. Teve uma vez que eu me lembro que eu fui tentar fazer o movimento de uma bola, que cano. Eu conseguia fazer ela que cano assim, tá bem bonito, cara. Mas aí eu tive uma dificuldade imensa de fazer essa bola que cano e andando ao mesmo tempo, sabe? Como se alguém tiver chutado ela. E eu não conseguia fazer. E isso aí já também é mais no After Effects, né? Isso, isso aí já é mais pro After Effects. Ele oferece ferramentas e principalmente na área... Tem uma parte dentro do After Effects que a gente tem os gráficos de edições. E nesses gráficos de edições, ele você permite mudar o percurso de como a sua animação se desloca durante o tempo. E é justamente com essa ferramenta que dá pra fazer animações melhores comparadas a outros programas que ele já tem uns gráficos pré-definidos que você não consegue editar eles, entende? Por isso que às vezes quando alguém tenta editar, fazer uma movimentação de alguma coisa chegando, é um magulho seco, ele vai andando assim e não tem movimento de nada. Tipo, só vai indo, sabe? Ele não tem aceleração, não tem desaceleração. Isso fica podre. Fica pobre pra animação, entende? Aí isso já no After, ele oferece esse gráfico pra você editar da maneira que tu quiser. Entendi. E cara, uma curiosidade que eu tenho, eu até tinha conversado disso com você, é como monetizar, tipo, como você coloca um preço no seu trampo de edição? Porque, tipo, quais elementos você se baseia pra escolher seu preço? Determinar na real. Pra escolher o preço, primeiramente, você tem que valorizar o que você já veio aprendendo, né? Um conhecimento que você aprendeu. Se fosse fácil, as pessoas estariam fazendo de boa aí, de lavada, não estariam pedindo ajuda. Então tem isso. A sua relevância pro mercado, o quão conhecido você é pelas pessoas, isso tem total precificação pro teu trabalho, o tempo, o tempo que tu vai tomar pra editar esse vídeo, que você estima baseado nas experiências que você teve, você consegue mais ou menos estimar o tempo que tu vai terminar de editar aquele vídeo. E também o arquivo bruto que a pessoa te dá. Se o arquivo bruto tem 30 minutos, 20, e se ele é só edição básica no que dizemos a respeito de transições, cortes, coloração, efeitos especiais simples, sabe? Que não requerem muito motion design, propriamente dita, que não requerem animações com ilustrações. Porque tem um pessoal que edita e acha que o editor faz tudo, que ele cria o boneco, que ele faz mexer. Não, a gente não cria tudo isso. Ou a gente cria e leva muito tempo pra fazer isso sozinho, ou a gente paga alguém pra fazer, ou compra na internet já feito e edita ele. Então baseado nesses pontos a gente consegue precificar também. E, mas, o outro profissional que faz esse outro tipo de elemento também são editores, ou aí já entra animador, propriamente dito. Assim, por exemplo, vamos supor, você já assistiu algum vídeo do Breno Perrucho, do Jovem de Negócios? Já. Eu não sei se um dos vídeos mais recentes deles tem, mas alguns que eu assisti há um tempo atrás, tinha bastante animação, tipo, de bonecos andando, mexendo, pra ilustrar o que a pessoa tá falando. Tem um vídeo específico que eu gostei bastante na época, que era do Banco Inter versus o Nubank, que eles criaram um bonequinho da Nubank e da Inter meio que lutando, sabe? Eu lembro disso. Então, aí o profissional, qual que é a diferença? Como eles são uma equipe, eu acredito que foi assim, foi alguém que só criou o design, ilustrou o bonequinho lá em cartão e teve um cara que só fez animação das movimentações, entendeu? Aí, o cara que cria a ilustração, geralmente, ele sabe um pouco, sim, como animar. Só que ele não é um designer de movimento, entendeu? Ele é designer de ilustração. O foco dele principal vai ser ilustrar pra deixar bonito e de tal maneira que ele deixa suficientemente preparado pra que o designer de movimento, que é o motion design, ele consiga articular. Por exemplo, se o cara vai lá, cria um boneco e ele não cria a possibilidade de você conseguir articular aqui na parte do cotovelo, o que que adianta? Tu não vai conseguir mexer isso só sendo motion. Depende do ilustrador que deixou essa opção pra você conseguir mexer, sabe? Você vai animar aquilo. Então, é uma coisa bem mais ampla, na real, né? Sim, sim. Produtoras, cada parte de uma produção de vídeo, de filme, é bem específico. Um cara só faz isso, outro só faz isso, é muito mais específico, né? Tipo, que nem as pessoas que estão vendo e acham que vão pagar um editor e que o cara vai fazer tudo. Não, ele nunca vai fazer tudo. É muito difícil você encontrar um cara que faça tudo. Ele até talvez saiba fazer um pouco de tudo, mas ele não vai ser bom em tudo. É muito difícil. O cara tem que levar uma boa vida aí estudando e, além de estudar, ele tem que se tornar bom naquilo, né? Então, ele tem que exercer bastante. É, igual... Isso aqui vai ficar clara a diferença, né? De um cara que se dedica só pra isso e de outro que tá fazendo ali porque tem que fazer, mas tem que fazer outras quatro coisas ao mesmo tempo e... Mas eu acho assim, quanto mais os skills na edição de vídeo também, mais caro fica, né? E você vai colocando esses diferenciais. É o editor que tem que ter senso também, que a gente tava falando de monetizar, de como colocar o preço. Porque, tipo, poxa, eu sei motion, né? Eu não sou o foco, mas se você sabe motion, vai colocar efeitos, designs e animações nos vídeos das pessoas, isso tem um custo adicional, né? E quanto mais você acha que, tipo assim, coloca como se fosse um nível, entendeu? Do nível 1 ao nível 1000 que você tem ali. O nível 1000 é impossível de alcançar, você sabe tudo de edição. Então, em qual nível você tá, você vai saber quanto você vai cobrar por hora. E você também tem que ter em mente, né? Quantas horas você gasta. Era uma coisa, quando eu já trabalhei com o Heiti e a gente tava junto, ele editava e tal, era uma coisa, tipo, difícil. Às vezes você estipular o tempo que você leva pra fazer cada projeto. Porque, às vezes, você estipula um tempo e demora muito mais, ou é muito mais rápido. Eu lembro até que a gente ficou discutindo sobre Nugget. Que Nugget, entre aspas, é um estilo de vídeo simples, né? Não é um estilo de vídeo com animações, com explosões, com uma produção e nada do tipo. Mas é um vídeo que demanda mais de uma, dependendo de um minuto de Nugget, demora mais de uma hora pra você editar. Só o fato de você estar legendando ele ali. Exatamente. Eu tava, a gente discutiu um tempo muito atrás, que eu tentei cronometrar certinho. Se eu não me engano, digitando, legendando aqui manualmente, copiando e colando, digitando, copiando e colando, eu acho que eu demorei dez minutos pra legendar um minuto. Um minuto. Então, imagina, você tem, vamos supor que você vai legendar um vídeo de um youtuber que faz vlog de dez minutos. Pô, cara, você tem dez minutos pra legendar. Mano, vai ser muito tempo que tu vai levar só legendando. E, tipo, isso não é conhecimento foda, assim, você não precisa ter estudado, mas, tipo, leva tempo. E esse tempo vai precificar, porque ele vai estar consumindo o seu tempo de trabalho, onde você poderia estar fazendo algo mais complexo, vamos assim dizer, entende? Então, isso também implica. E também uma coisa que eu acabei de esquecer é, obviamente, se você tá vivendo só disso, você tem que levar em consideração também os gastos que você tem na sua vida. Você tem que se sustentar com isso, né? Então, tem a parte profissional também, só da área, que eu posso dizer, só da edição de vídeo, que tem os seus pilares pra você precificar. E também tem a sua vida, a vida que tu leva. Tu tem que pagar as contas, tu tem que fazer todas as outras coisas, entende? Então, isso também implica na precificação do seu trabalho final. E também se você é uma empresa, né? Eu, no caso, agora totalmente trabalhando como freelancer, tentando encontrar clientes ali pra firmar, pra ficar fixo com ele, mas, assim, freelancer ainda, entende? E você pensa em fazer um pouco, até você comentou do Breno, você pensa em um dia tentar fazer o que o Pietro fez, que é, tipo, ele era freelancer também, mas aí ele acabou se escalando e hoje em dia ele tem uma empresa de edição. Assim, dizer que eu pretendo fazer isso é um pouco difícil, porque tem duas coisas dentro de mim, assim, Richelli, que é duas coisas bem diferentes umas das outras. Mas se por acaso acontecer de eu acabar escalando, ter muito mais sucesso do que eu esperava ter, pode ser, pode ser que eu realmente falo, cara, eu acho que compensa, não, compensar compensa, assim, né? Mas aquela sensação de, pô, eu realmente quero fazer isso agora, né? Mas, assim, vamos supor que realmente chegou, caraca, Richelli, você tá muito grande agora, mano, inicia uma produtora. Muita gente querendo, tá ligado? E você não dá conta de atender a gente. Exato. E, tipo, era um sonho que também, antes de ter o segundo sonho que eu tenho aqui de background, o meu primeiro sonho, assim, era ter uma produtora, conseguir fazer uma produtora, um estúdio. Porque a minha ideia era conseguir fazer, tipo, curta-metragens. Eu gostaria muito de publicar curtas-metragens. Aí eu penso, pô, se chegar nesse patamar de crescer e eu não conseguir mais atender mais clientes, e isso estiver muito forte dentro de mim mesmo, eu não vejo nenhum empecilho pra que eu não queira abrir uma produtora ou uma estúdio no futuro. Então, o que você leva muito em consideração é poder dar uma atenção maior pros seus clientes, é isso? Sim, sim, com certeza. Porque, tipo, você tem, se isso, se você tá, no meu caso aqui, eu não tô trabalhando, é, tipo, esse trabalho que eu tô executando de edição aqui, ele não é o meu foco pra vida inteira, entende? Ele não é uma coisa que eu amo a ponta de falar, caraca, eu quero fazer isso por muito tempo a vida inteira. Eu tenho outros sonhos, outras vontades. Mas não é por isso que eu não tento dar um foco muito bem pros clientes que eu tô atendendo. Eu tento dar sempre foco. Eu sempre envio pra ele, como a gente tá no freelance, formulários pra que eles preencham, descrevam tudo, pra tudo que eles tiverem na cabeça, eles escrevam lá, e eu consigo interpretar bem o que eles querem e representar isso no vídeo, sabe? Então, se eu não conseguir fazer isso, sozinho, com certeza uma produtora seria um bom caminho. Entendi. Então, agora, aproveitando também, já pra puxar uma história bem bacana aqui pro podcast, fala do outro lado do HitL, do outro sonho, do outro objetivo, que eu acho que tá alinhado, e eu também acho que, de certa forma, se encaixa com o que ele tá fazendo agora de edição de vídeo, porque ele tá ganhando dinheiro, e esse dinheiro, querendo ou não, vai influenciar nesse outro sonho. Mas, a gente até discutiu esses dias sobre o que ele falou, tinha algumas pessoas pedindo e tal, a gente falou, pô, será que vai ficar demais? Ele falou, talvez eu me sobrecarregue e não consiga fazer o tudo. Aí, ele falou, não, daqui a pouco, qualquer coisa, a gente abre o macrar os vídeos aí da vida e relaxa, tá ligado? Se vier muito cliente, a gente consegue resolver, sabe? Mas conta um pouco aí do outro lado, do outro objetivo. Tá, outro objetivo. Ele está relacionado só de uma maneira, mas eles não se conversam, eles não têm nada a ver, sim, com o outro, mas um vai ajudar o outro, porque como é um trabalho, isso tá gerando lucro, dinheiro, dinheiro compra muita coisa, e compra alguns sonhos, você facilita, você consegue construir uma ponte mais fácil quando tu tem dinheiro, é isso que eu tô querendo dizer. E esse, basicamente, meu segundo sonho, meu segundo objetivo, é poder, cara, ir pro Japão, estudar lá, e depois voltar pra cá, e tem, eu quero executar um projeto lá, durante a minha graduação, porque não sou graduado, eu quitei da faculdade, quer dizer, não quitei, eu nem cheguei a entrar, eu tinha nota pra entrar, preferi não entrar, porque eu queria tentar ir pro Japão, eu tentei, não consegui me preparar bem, e também veio o coronavírus, pra fechar com chave de ouro, então a prova, o sistema de avaliação da prova, pra poder pegar a bolsa e viajar, e conseguir estudar lá, foi totalmente diferente, por conta do corona, enfim, aconteceu muita coisa, pra que o meu estado atual, não me permitisse estar agora, ou daqui a um ano no Japão, entendeu? Eu tenho muitos, muitos problemas que aconteceram nesse meio, mas o meu sonho, e sim, e sim, agora no momento, é, já que, esse sonho que eu tinha, é impossível executar ele agora, vamos executar uma coisa, que eu tenho muito gosto, que é a edição, conseguir me preparar pra isso, juntar um bom dinheiro, pra tipo, cara, eu vou estar tranquilo depois, se eu estiver bem, é, numa situação financeira de liberdade, daqui a um, dois anos, cara, vai ser muito de boa, pra eu conseguir executar, esse meu segundo sonho, que tá de background agora, que é poder estudar no Japão, então, é essa maneira que elas estão se relacionadas, um ser uma ponte, pra que eu possa conseguir executar a outra, mas elas em si, não tem relação nenhuma. Mas, não, da hora, muito da hora, esse objetivo seu, cara, e o que você pretende estudar lá? É, é isso que eu ia falar, pra você de falar. E o que você pretende fazer lá também, além do que você pretende estudar? Então, inicialmente, eu queria fazer ciência da computação, ainda quero fazer ciência da computação, na realidade, era o curso que eu tinha, era o curso que eu tinha, inclusive, me inscrito pro Enem, e tal, etc., na hora de preencher as informações no Sisu, só que eu não sei, não tenho certeza, se chegando lá, vamos supor que eu consegui pegar a bolsa, chegando lá no Japão, teria o mesmo curso, do mesmo jeito, então, teria que, talvez, mudar, mas teria alguma coisa relacionada à área de exatos, para programação, engenharia da programação, e afins, mas, a intenção era fazer ciência da computação, para conseguir fazer um projeto, que, que eu gostaria de fazer um projeto, que eu estou sonhando desde o meu ensino médio, que é, não ser uma, não é uma cura, não interprete como uma cura, se for cura, vai ser uma consequência, vai ser um tratamento, para ajudar o Alzheimer, para ajudar pessoas, que tenham Alzheimer. Através da computação? Sim, é um projeto, que, assim, vai ter que ter muito estudo de, biologia, no caso, o corpo humano, entender como que funciona, obviamente, o cérebro, neurociência, só que, tipo assim, não vai se limitar só, a neurociência, porque, a intenção é, usar a tecnologia, porque, eu acredito, nas hipóteses, das poucas coisas, que eu já estudei até então, que, a tecnologia, vai ser muito boa, para estar interferindo, na solução, que a neurociência, prevê para, como fala, para o Alzheimer, porque, eu estava vendo, na época, quando eu estava até sonhando, que se projeta, que, o Alzheimer, as pessoas que tem Alzheimer, no caso, a última coisa, uma das últimas coisas, que elas esquecem, é, músicas, muito importantes para ela, ou que marcaram, algum momento da vida dela, e a própria língua nativa dela, eles estão, tentando descobrir, o porquê, que eles esquecem, a única coisa, que eles sabem, é que essa informação, dentro da cabeça da pessoa, fica numa localidade, diferente do cérebro, das outras memórias, e aí, qual que é a minha, minha hipótese, é tentar entender, como isso acontece, interpretar isso, e criar uma tecnologia, que possa fazer, esse mesmo efeito, da música e da língua, acontecer com informações, do dia a dia, tipo, teu número de celular, seu próprio nome, os nomes dos seus parentes, as pessoas mais importantes, da sua vida, a sua vida, essas informações essenciais, ao seu redor, então, é esse o meu projeto, que eu pretendo fazer, eu espero conseguir, de coração, e é isso, é usar a tecnologia, junto com a ciência da computação, e a neurociência, para poder fazer, com que as pessoas, tenham retardamento, do esquecimento de memórias, mais devagar, por isso que eu falo, não é uma cura, é um tratamento, para retardar o esquecimento. Cara, muito da hora, esse esquema que você falou, da música, não sei se você chegou a ver, mas tem até um vídeo, de uma bailarina, se eu não me engano, aí, ela tem Alzheimer hoje, aí colocam a música, ela começa, tipo, a dançar na cadeira de rodas, não sei se você chegou a ver, esse vídeo, mas acho que é, um pouco do que você, estava falando. O que eu tinha visto, na época, quando estava, assim, sonhando com esse projeto, que, a primeira vez que eu pensei, ele, eu queria ter começado, ele no ensino médio, só que, muitas outras coisas, aconteceram, que me fizeram, eu não queria executar, aquela ideia, por mais que eu, tenho quase certeza, que não, eu não ia criar nada, eu só ia, só ia teorias, pesquisas, tipo assim, eu não ia chegar, na parte prática, era impossível, chegar na parte prática, não era impossível, mas era muito improvável, extremamente improvável, muito improvável, exato, pelo menos a parte teórica, seria possível, assim, para comparar aqui com o Matheus, é como se, é como se ele começasse, um empreendimento, um canal no YouTube, em um mês, e batesse um milhão de inscritos, tá ligado, tipo super foda, assim, algo super improvável, e começasse, fizesse um set em set, em um mês também, foda-se, entendeu, tá ligado, é a mesma probabilidade, é possível, é possível, mas, tipo assim, ninguém fez ainda, e seria algo realmente, que ninguém tinha feito, na área, mas eu acho, que foi mais, porque a gente não acreditou, que a gente conseguiria fazer, sim, também, e também, e não é só isso, é porque, tipo, acho que o meio, ao nosso redor, influenciava, a gente acreditar, pô, a gente tava numa escola pública, onde nem laboratório direito, a gente tinha, porra, bicho, fazer isso, nem professores especializados, pra isso, então, tipo, não era só a nossa própria motivação, a capacidade, mas o meio, ao nosso redor também, deixava a gente, pô, não vai dar certo, não compensa fazer isso agora, deixar pro futuro, só que eu me arrependo de não ter iniciado, hoje em dia. Sim, porque hoje a gente vê que a gente, o que a gente aprendeu com o autodidata, em dois anos, acho mais ou menos, depois, dois anos, um pouquinho depois da escola, é completamente desbalanceado, com o que a gente aprendeu, em três anos, no ensino médio, sabe, então, a gente, tipo, a gente não tinha, a gente tinha, mas ao mesmo tempo, a gente não tinha tanta fé, que seria assim, que a gente conseguiria, tipo assim, foda-se, a gente vai estudar sozinho, e vai conseguir aprender, todas essas coisas sozinha, porque eram coisas, que você olha, tipo assim, igual, você queria falar, que vai aprender medicina em casa, não tem quando você falar, que vai aprender medicina em casa, é muito difícil, hoje eu vejo que, pô, talvez ele consiga, mas, tipo assim, ele teria que caçar lugares, mas na época, a gente achou que esses lugares, não quer dar atenção para a gente, porque a gente não ia conseguir aprender nada, mas a gente já falou, falou, e não falou, o que era o projeto, fala aí, o que era o projeto, tá? Mas, esse é o projeto, não estou entendendo, não, não, você está falando do outro? É, do de antigamente, do de ensino médio. esse daí também, também tem esse daí, que pode entrar em prioridade, mas, só deixa eu comentar uma coisinha, que o Matheus tinha falado lá do vídeo, eu não vi esse da bailarina, mas, eu tinha visto um de um senhorzinho, bem idoso mesmo, e que, ele, o pessoal, acho que a família, desses familiares, estava fazendo, tipo, perguntas, assim, simples, e eles não estavam, e ele não estava conseguindo responder essas perguntas, aí, eles resolveram tocar uma música, lá de 1900 e bolinha, num baile que ele dançou, aí na hora que essa música começou a tocar, ele começou simplesmente, a descrever tudo o que aconteceu naquele dia, como se ele não tivesse problema nenhum, e tipo, aquilo foi tipo, uau, como, como o cara consegue falar uma informação, tão antiga, mas não consegue falar coisas, que tipo, ele acabou de fazer, então, tipo, esse era, esse é o meu objetivo com o projeto, entendeu, é tipo, usar esse, esse mesmo efeito que a música tem, só que, por meio da tecnologia, entendeu, só que eu preciso primeiro entender o porquê que a música faz isso, que entraria a neurociência, entendeu, vou pegar um momento aqui, vou pegar um momento aqui, para teorizar uma parada, vou parecer mó inteligente, vou falar uma parada extremamente tirada a ver, aí julguem aí se vocês acham que isso é muito inteligente, ou que eu sou se eu estou sendo idiota, tá ligado, fica aí para o pessoal que está ouvindo, na verdade, pessoal, essas músicas que impactam a gente, entram num processo, que é a segunda etapa do flow, entendeu, só que quando você entra no segundo nível do flow, é tipo, porque quando você está no flow, você está num momento mais épico, impulsionado na sua vida, que são coisas que você vai dificilmente esquecer, só que quando você entra no segundo nível do flow, é tipo, não é só a dificuldade versus, versus a recompensa, versus, é, versus o que você está ali e tal, é tipo um prazer intenso, sabe, eu acredito que no final das contas vai ter algo a ver com o estado da mente da pessoa, quando ela está nesse momento, não que vai ser assim com o segundo nível de flow, mas eu acredito, tipo, realmente que, sei lá, a música, tipo, não é exatamente a música, mas é o significado da música, do cérebro da pessoa para ela, tá ligado? Então, acho que, não sei se é algo que funcionaria com todo mundo, mas eu acho que para todo mundo, tipo, a música tem um significado muito diferente, é a maneira com que a gente lida com isso. Então, é uma boa, eu também pensei muito isso, me critiquei muito, antes de começar a viajar nesse projeto, ah, mas, eu tenho que saber, tipo, eu tenho que tentar entender como que, uma música, ou qualquer outra coisa, tem isso, porque, tipo, é essencialmente com música e língua nativa também, tipo, a língua que a pessoa aprende, então, tipo, elas têm alguma coisa em comum, obviamente, é o que a pessoa interpretou para ela, mas, o que que é aquilo? O que que significa aquilo? O que, tipo, o fato dela ter sido muito importante, ela ter conseguido sentir um sentimento tão forte, a ponto dela conseguir guardar aquela memória, como chegar a esse nível sem, por exemplo, como eu posso te mostrar uma caneta, e fazer essa caneta, dar o mesmo sentimento, não, sim, de felicidade, mas, a ponto de você conseguir decorar aquilo, memorizar aquilo, como um sentimento muito importante para você faz, é entender como isso acontece, o que é muito difícil, enfim. É, um projeto bem grande, né, cara, na real, uma coisa nada simples. O meu receio, assim, em relação ao projeto, na real, é o que eu fico pensando, que, tipo assim, acho que descobrir é uma parte muito, extremamente difícil, mas a partir do momento, é aquela, assim, descobrir não ganha nada, né, tipo, não é porque você descobre o porquê acontece, tipo, óbvio, como descoberta, foda o caramba, mas não é porque você vai descobrir o como acontece, que você vai saber como fazer, né, esse efeito. Verdade. Então, tipo assim, talvez no final seja algo intrínseco das pessoas, e pronto, tá ligado? não tem, tipo, e é isso, talvez esteja lendo a nossa compreensão. Não, é, talvez você compreenda, pô, é isso aqui que acontece com a pessoa, só que vem de dentro dela pro fora, não do fora pra dentro dela, entendeu? Entendi, entendi. E aí, tipo, como é que, sei lá, é uma parada, sei lá, vai tomar um remédio ali, tá ligado? A pessoa vai ficar loucona, e aí ela vai começar a absorver as coisas de outro jeito, sabe? Mas aí, tipo, eu acho que aí seria muito mais difícil do que do fora pro interno, tá ligado? Do que fazer uma informação, a pessoa compreender. Agora, também, né, o Lando tinha comentado, tá aí o outro projeto, né? Antes desse projeto do Alzheimer, eu tinha brisado uns anos atrás, acho que um ano e meio atrás, máximo dois. faz bem mais tempo. Foi no ensino médio, pô. Não, mas no ensino médio, aquele projeto não tava exatamente do jeito que eu imaginei depois. tá, sim, mas a primeira ideia foi lá no ensino médio. sim, a primeira ideia surgiu no ensino médio, que a gente tava na, acho que na biblioteca, a gente pegou uma revista da Recreio, com uma revista assim, e lá tava falando... peraí, mas aí você foi muito além, cara. É isso aí que foi no ensino fundamental. Tá, aí você foi... Não, eu falei do ensino médio, quando você falou, tipo, pô, dos sonhos e tal, você falou, você comentou, então, não, mas era na época da Fetec, pá, não era lá. Do jeito que você falou, achei que era mais antigo ainda. Não, não, mas isso aí, nossa, ele lembrou quando a gente tinha 12 anos, e tava na biblioteca, e leu uma parada de sonhos lúdicos, que falou, nossa, eu quero ter um sonho lúdico. Tá, errado. Lúdico? Lúdico? É, não era sonho lúdico, sonho lúcido, lúcido, nossa, meu português está maravilhoso, eu sou com Alzheimer, já. Mas, então, então, acho que, no máximo, 2016, eu tive essa ideia, assim, primeiramente, ela do nada bateu na minha cabeça, aí eu fui comentar com o Luan, que era, tipo, assim, era basicamente, criar sonhos para pessoas. O projeto é, criar sonhos para pessoas, simular sonhos para a pessoa, levar ela a ter um sonho, um roteiro, como se a gente cria um roteiro e a pessoa ia sonhar exatamente com aquilo, que é uma coisa, tipo, assim, muito louca, se você pensa, pensa, tipo, tu está ouvindo uma programação, não, quando eu digo uma programação, não é, tipo, código, nem nada, tipo, tipo, uma aula programada, assim, enfim, você está ouvindo alguma coisa, aí, no meio do seu sono, tu começa a sonhar com aquilo que tu está ouvindo, aí, começou desse jeito. a brisa. Mas, basicamente, a proposta de tentar fazer isso é propiciar que as pessoas, elas possam estudar ou praticar coisas, basicamente, quase que a maioria, digamos assim, quase que 100% das vezes, algo que é teórico, algo que depende só da cabeça dela, a interpretação dela. 100%, porque vamos, exatamente, acho que 100% não, porque, tipo assim, vamos supor que você teve 300 sonhos, em que nesses 300 sonhos, você estava treinando a acomodar um mortal de costa, será que você realmente não vai se sentir um pouquinho mais seguro, na hora de fazer esse nome da real? Mas, talvez, não, aí, a segurança, beleza, mas a segurança é algo teórico mental, é um estado emocionante, eu já tentei aprender o mortal de costa, e a segurança, a sensação de segurança e confiança é um requisito muito alto, Beleza, mas ainda é algo teórico, entendeu? A segurança emocional, de certa forma, é algo teórico, eu só estou falando que, tipo, porque a física no sonho não funciona do mesmo jeito que a física no real, e esse é um problema, tipo, isso é um fator que não deixa, mesmo que a gente decore exatamente, sei lá, como dançar, porque dançar não é algo que necessite, um mortal é, nossa, extremamente difícil, tá ligado? Porque, tipo, é um movimento complexo, agora dançar, sei lá, fazer um passo de dança, que é algo relativamente simples ali, um passinho e pá, que você só tem que lembrar, ainda assim, na hora, você pode se confundir, porque você vai sentir coisas, e você vai ter, tipo, 700 fatores físicos, que você, tipo, buga, simplesmente, porque você estava acostumado com o outro, sabe? É foda. É por isso que eu não falei 100%, eu entendo, mas é por isso que eu não quis dizer 100%. Tá, 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 tá. Mas, então, basicamente, dentro dos sonhos, além de, obviamente, você poder comprar sonhos eróticos, né? Porque é o que gera bastante dinheiro. cara, isso podia ser uma empresa muito foda, agora que você vai. Exatamente, e só isso, só o mercado de sonhos eróticos, seria só, tipo, literalmente, um mercado só, separado de tudo, tá ligado? Mas, enfim, mas a ideia principal lá da época era pensar, tipo, caraca, mano, imagina, eu, como na época eu estava no hype de aprender inglês, eu fiquei, caraca, mano, imagina aprendendo inglês, treinando inglês no sonho, tá ligado? Caraca, aí eu comecei a teorizar isso dentro da minha cabeça, ter essa, essa brisa aí, e foi assim que surgiu essa ideia desse projeto que, um dia, vai existir, cara. Eu acho que é muito mais possível do que a, eu acho que é muito mais, não, tenho certeza que é mais possível que do Alzheimer, até porque, tipo, tem pessoas que compartilham um pouco desse pensamento em comum, cara, uma vez, o Luan Simples, aleatoriamente, mandou pra mim um link de um vídeo do Michael Kister, ele falou, coloca num minuto e tal, aí eu falei, cara, não é possível. Sim, eles falavam tipo disso. O Kotaka começou a falar de sonho ilustre e tal, e do nada ele começou a falar disso, de aprender no sonho, eu falei, cara, exatamente o que eu pensei anos atrás, mano. Eu digo isso porque, tipo, essa parada, é uma parada que, tipo assim, eu acho que tem muita gente atrás, mas, então, é bom porque você que tem muita pesquisa também pra se basear, mas ninguém que eu acho que tá atrás exatamente disso. Eu acho que tem muitas pesquisas que estão muito relacionadas, mas, sei lá, é uma parada que ia mudar a maneira como o mundo vive. Tipo, não ia ser só tipo, ah... Imagina, tipo, você tem, você não tem mais... É, você não tem mais, tipo, horas, você tem 24 horas sempre. Não, não, eu não digo 24 horas sempre, porque durante o sono a pessoa não sonha 100% do tempo, né? Mas você tem, tipo, horas bônus, tá ligado? Exatamente. Seu dia consegue literalmente aproveitar mais o seu dia, tem horas extras do seu dia, cara, que seria impossível pra você só dormir. Mas não é sempre assim, porque tem, depois que a gente viu lá também o, sobre os sonhos gustos, né, tem benefícios, né? existe uma, não é responsabilidade, existe uma necessidade de você dormir e sonhar. Então, você não é bom você manipular exatamente pro que você quer, só que aí sempre tem os meios termos, né? De você, tipo, equilibrar isso, de você conseguir aproveitar o sonho e fazer a responsabilidade dele, mesmo assim, ter um sonho diferente, mas assim, eu acho que a maneira de você sempre ter horas extras pra aprender coisas durante o sonho é algo muito longe, é algo que eu quero, mas eu acho, você falou aí, qual das duas é mais provável, eu acho essa mais longe. Mas o fato de você conseguir criar trilhas pra pessoa criar o sonho, acho que na época a gente falava, de que tem muita gente que tem aquele lance de aprenda inglês dormindo, sabe? Exato. Você ficar recebendo informações, e a gente pegar essas informações com ondas sonoras, né? Só que mais específicas, pra que meio que eu tenho uma empinosa ali também, e aí a pessoa, tipo, ouvindo isso, as notas sonoras, certo? E se ter uma preparação, algo assim no início, que ela ouve, que ela vê e tal, ela dorme com aquilo, escutando, ela consegue guiar no sonho dela, e ter um tema específico pro sonho. Isso é bem mais possível, isso não tá tão longe da realidade. Então, tipo, você quer sonhar, e que você tá em Paris, por exemplo. Você não consegue controlar exatamente o que vai estar lá, mas você consegue sonhar em Paris, você vai saber exatamente como é Paris, isso é legal. Você quer sonhar, tipo, ter um sonho erótico, por exemplo, com uma determinada pessoa, isso você consegue. Você não vai conseguir controlar exatamente tudo, tipo, poxa, vou treinar tal posição, tá ligado? Vou querer fazer coisas muito longas. Não, mas você consegue estar ali num sonho desse tipo, sabe? Isso é muito legal, porque, tipo, porra, são coisas que você talvez nunca faria na sua vida, são coisas, principalmente pro pessoal, eu digo assim, pessoal que fala, pô, nunca vou realizar meu sonho, nunca vou visitar tal lugar e tal, e você, tipo, fazer isso, ou reprogramação mental mesmo, fortalecer o mindset, ou emocionar, superar coisas. Galera, voltamos, o Lua teve alguns problemas técnicos aí, mas ele já tá de volta aí com a gente. E, Rit, eu queria te fazer uma pergunta, então, pensando no longo prazo, você se vê mais editando o vídeo, ou trampando em algum desses dois projetos que você comentou aí? A longo prazo, acho que eu vejo editando o vídeo. A longo prazo, acho que eu vejo mais editando o vídeo, porque, a não ser que um desses, eu não pretendo, é que, tipo assim, esses projetos que a gente tá fazendo, falando de Alzheimer e tal, ou até mesmo do sonho, eu não tenho a intenção de, por exemplo, fazer isso ser algo comercial. Eu, tipo, eu posso falar, ó cara, eu tenho aqui a fórmula de como isso acontece, funciona desse jeito. Ele não tem escolha, isso funciona desse jeito, você precisa fazer isso, agora é com você fazer isso virar negócio. Tipo, eu não tenho a intenção de fazer isso virar negócio, entendeu? Ou uma empresa. Porque, tipo, o que me levou até isso, seria basicamente, a vontade de querer executar um projeto científico. Eu executei o meu objetivo. Meu objetivo era, pô, eu quero fazer uma descoberta como um cientista, entendeu? Eu quero fazer um projeto científico, esse é o meu objetivo. E, tipo, agora, o restante, é com as pessoas evoluir em isso. como se o meu papel já tivesse feito. Tipo, eu poderia muito bem, eu poderia muito bem dar continuidade com isso, falar, caraca, vamos tornar isso mais acessível e tal, mas, tipo, eu já fiz o que eu acho que era necessário, e agora, os caras que querem só aproveitar isso, ao crescer com isso, ou também achar, ou também achar isso divertido e querer fazer isso virar algo comercial, isso acessível para as pessoas, eles que fazem, mas eu consegui dar um pontapé para isso existir, entendeu? Então, esse é o meu objetivo. Porque eu não pretendo viver, eu não pretendo me sustentar com isso, entendeu? Então, eu me vejo mais a bem ao longo prazo. É, é o botão... É, com certeza, quem se sustentar com isso, tipo, os, os, como que é a palavra exatamente, como que eu ia falar? Os primord, né, primordia? Os pioneiros, os pioneiros, os pioneiros, caras, nossa, vai ser um monopólio, velho. Sim, sim. Por que você não aproveita para ganhar uma grana nisso, mano? Não, eu acho que ele vai acabar nesse momento assim, porque, tipo assim, o Hitcher nunca foi uma pessoa que gosta muito do gerenciamento da empresa, assim dizer, tipo, o cara que quer fazer a gestão do agulho, o cara que quer pensar em como ganhar mais dinheiro, ele quer focar no produto, entre aspas, sabe, da experiência do usuário, eu acho. Então, tipo assim, sei lá, se ele for ter uma produtora, eu acho que até um pouco do Pietro, sabe, o Pietro não é, tipo, ele contratou um cara para cuidar lá, da Krauss. E ele quer ficar editando, ele quer ficar contra... Eu me vi isso no Pietro, quando eu vi o vídeo que o Breno foi apresentar o Pietro lá para os episódios lá dos milionários, dos jovens milionários, cara, eu me vi no Pietro, principalmente quando ele falou do negócio de falar, não, eu quero expandir a Krauss até para cinematográfico, trazer o Oscar brasileiro, eu falei, caraca, exato, isso daí que eu quero também. Lembra que no começo, eu falei assim, pô, mano, no começo, quando eu comecei a editar, eu queria ter uma estúdio ou produtora para poder postar, publicar curtas-metragem, mano, porque já vem essa vontade de que, caraca, lançar filmes, tá, tipo, por trás da produção do filme. Nossa, isso é muito foda para mim. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo, na verdade, eu acredito que, tipo assim, agora você como editor vai acabar uma hora ou outra tendo mais demanda, e eu como estou aqui toda hora querendo querer empresas novas, a gente vai acabar produzindo alguma coisa, eu falo, não, mano, coisa aqui da gestão, você pega e chama o editor, a gente faz isso, e aí, eu acho que vai ser, porque eu estou cada vez mais também me apaixonando pelo mundo do audiovisual, não sei se você sabe, mas o Matheus também é piradão em audiovisual, o Matheus tem equipamentos aí, se a gente for somar, dá uns 10 mil reais, os equipamentos, não, nem de longe, mano, muito menos, só o microfone é mil reais, mas beleza. Você viajou muito agora. Tá, mas ele tem tudo, ele tem equipamentos de luzes, microfone, câmera, sentar para essas coisas, cenário, até tem uns negócios que ele faz ali bem legal. E aí, tipo, eu acho que é bem possível disso acabar acontecendo e de você ir para o Japão e acabar controlando o bagulho do Japão, sabe, e aí fazer os bagulho lá do Alzheimer, e aí quando a gente fizer, porque quando você começar a fazer os bagulhos do sonho, eu vou voltar a fazer também do sonho, caraca, não, eu já falei, tipo assim, eu quero muito ficar milionário logo, mas a empresa que vai me deixar bilionário vai ser com isso, porque é algo que não é só, tipo, não é só, tipo assim, às vezes eu ficava pensando, cara, eu quero ficar bilionário, tipo, no futuro, tipo assim, não, não, tipo, cedo, não, tipo, eu quero ficar bilionário mais rápido, mas eu quero ficar. Aí eu penso, pô, eu posso levar 10 anos numa empresa para ficar bilionário, entendeu? Só que, tipo assim, eu pensava, pô, que empresa que eu vou fazer, vai ter dificuldade pra caramba, mas eu duvido que vai ter uma hora que eu vou sentar e falar, mano, isso aqui é, não, pai é demais, tipo, foda-se, não, cara, porque mesmo que eu demore a vida inteira, o resultado compensa tanto, mas tanto, que é tipo, incrível, então eu acho que, tipo, é, depois que você estiver está, estábo financeiramente, eu acho que esse vai ser meu foco também, óbvio que eu não vou largar, é, criação de conteúdo, nem nada, mas eu quero muito fazer isso, tipo, muito, 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 eu já perdi qualquer pergunta que eu ia fazer, a pergunta que o Matheus tinha feito era o longo prazo, né, mas respondendo um pouquinho mais ao objetivo, a longo prazo realmente, eu vejo, é, essa empresa, ou produtora, enfim, uma produtora é uma empresa, mas, eu vejo saindo um estúdio, ou uma produtora, estudando esse trabalho, tipo, isso a longo prazo, e eu também agora, falando um pouco de investimentos, eu comecei recentemente, a começar a investir, coisa simples, tipo, não sabendo nada, eu literalmente peguei o aplicativo de investimento, falei, mano, vou investir aqui nos bagulhos de renda fixa, que eu não sei o que significa, lá vem o Matheus, e bora lá, tá ligado, porque, porque, tipo assim, eu falei, cara, eu tô juntando dinheiro aqui agora atualmente, pra dar um upgrade no meu computador bem, muito bom, não vai ser o meu computador pica de todos, tá ligado, mas, pra eu poder agilizar o processo de edição e tal, e trabalhar, e produzir melhor pros meus clientes, enfim, aí eu falei, cara, nesse tempo que eu tô juntando, acho que eu vou tentar pegar um dinheirinho e colocar, pelo menos, pra render em renda fixa, só pelo menos, eu sei que talvez, eu não vou ficar rico nem nada, isso não vai fazer eu comprar um computador novo de boa, mas pelo menos, acho que o fato de eu estar pegando já a mania, o hábito de começar a investir agora e depois no futuro, eu já vou estar muito mais acostumado e vou poder fazer investimentos que envolvem risco, até mesmo variáveis, e talvez aí ganhar um dinheiro passivamente sem ter tantas dificuldades, entendeu? Entendi. Rit, a gente teve aqui nos comentários, já estamos chegando pro final, inclusive, já queria falar, se alguém quiser mandar alguma pergunta pro Rit, aproveita que a gente tá chegando pro final da live, e já manda já que ele responde, tanto na Twitch TV, quanto no YouTube, o Matheus Monteiro falou aqui pra você, vocês estavam falando dessas paradas de sonho, não sei se conhecem, mas existe um neurocientista famoso no Brasil, que é especialista nisso, o nome dele é Siddhartha Ribeiro, depois dá uma pesquisa da Rit, esse cara é bem grande na área dele mesmo. A gente vai trazer o Siddhartha aqui daqui a dois meses, tá vendo? Caraca, vai trocar o Rit. Agora a gente tem que roubar o projeto desse cara pra ganhar dinheiro, a gente não pode deixar ele fazendo, a gente tem que acelerar agora. Foi o que eu falei, quando o Lomi mandou aquele vídeo lá do Michael Kister, que o Kotaka simplesmente falou, aquilo, eu falei, cara, essa porra vai acontecer em breve, mano, tipo, quando eu digo em breve, sei lá, eu não consigo imaginar isso acontecendo depois de 20, 30 anos, mano, eu não consigo imaginar isso acontecendo, tipo, mais do que isso. 2030, pra década de 2030. Exato, eu não consigo ver isso não acontecendo, tipo, depois que 2040, não tem como, eu não consigo ver, tipo, tá muito perto, eu sinto, mano, mas então corre, que é aquela história, ideia, todo mundo tem ao mesmo tempo, a diferença é quem executa. A diferença é quem executa, exatamente, meu cara. Não, mas qualquer coisa, a gente vai lá e faz, pega o que os caras fez, e faz o melhor, tá ligado? Relaxa, não tem problema não. Não, sabe o que você faz, mano, compra a patente, aí só você pode fazer, entendeu? Compra a patente, eu compro a patente antes de criar. Pagando lá, uma hora a gente descobre, falando lenta, cara. Ai, ai. E aí, mais alguma pergunta também, eu sei, Matheus, alguma curiosidade? Caraca, teve um cara aqui que disse, oi, oi, Eldon. E aí, Eldon, valeu. É, a gente geralmente pergunta, o que o entrevistado recomenda, mas o HitL não é muito de ler, eu sei disso bastante. sim, verdade. Ah, é, comentando, cara, uma coisa que eu não sou, fala aquelas porra, ah, gênio, gênio, ler livro, gênio, não sei o que, cara, gênio acordar cedo, é tomar no cu, essas porra, velho. Tipo, se eu fosse, se eu fosse ver, todos esses vídeos aí, que os caras, ah, atitude, não sei do que, mano, eu ia me sentir um lixo, um merda agora, tá ligado? Porque, tipo, eu não faço quase nem metade do que essas porra fazem, mas enfim. Trabalhar, o segredo pra enriquecer é trabalhar, não tem outro jeito. Mas, ah, cara, eu tô tentando lembrar agora alguma coisa que eu acho que é foda, que eu não cheguei a ler completo, mas eu já li alguma coisa, eu acredito que deve ter um livro, pra poder recomendar. Porque eu tenho a sensação, assim, no meu interno, que eu cheguei a ler respeito de um assunto e já vi que tem um livro existente a respeito daquilo que eu tava lendo. Mas, não consigo lembrar agora de cabeça. Não consigo, sinceramente. Você tem algum canal que você queria, gostaria de te recomendar? Algum canal do YouTube? Cara, canal brasileiro, YouTube pra iniciante aí, tipo, não tem como não falar do brainstorm, né, cara? Brainstorm, os autorais da WMV. O Matheus Ferreira aí, pra quem conhece da audiovisual. Também aprendi com ele, muitos anos atrás, em 2017, eu comprei um curso dele, inclusive. E esse curso, querendo ou não, até hoje ainda me traz alguns benefícios, cara. Foi um investimento que eu fiz, que, tipo, hoje em dia me ajudou, nesse quesito, sabe? Canais brasileiros, cara, eu não sou de assistir muito canal brasileiro, né, pra tutorial, ou qualquer coisa que ensine em edição. Não, mas a gente ensina pra vida, assim, empreendedorismo. pra vida? Achei que é bom pra pessoa ter sucesso na área dela. Não, eu também vou falar um pouco, eu vou tentar falar um pouquinho de edição e depois falar de uma maneira mais geral. Pra canais, agora um canal do YouTube brasileiro que eu acho que é interessante, você dar uma olhada e ver nos tutoriais, pouco conteúdo que ele tem, que é do Pedro Aquino, ele coloca o tutorial dele bem na íntegra, então, tipo, não é aquele tutorial que você só vai, tipo, meio que sentindo que você tá fazendo passo a passo, não tá entendendo porra nenhuma. Às vezes ele não explica também, não explica, confesso. Mas, tipo, o fato dele, o tutorial dele ser tão na íntegra, tipo, na raça ali, sem corte, sem nada, sem nenhuma distração, ou algo do tipo que te faça perder informação, você consegue aprender com aquilo. Agora, canal estrangeiro, cara, é super aleatório. Eu simplesmente escrevo lá em inglês como fazer tal coisa ou pesquiso o tema a respeito de alguma coisa em inglês mesmo. Em inglês, cara, dica pra você que tá aprendendo audiovisual. Cara, se você saber inglês, mano, pesquisa em inglês, vê os vídeos, os conteúdos na gringa sempre estarão adiantados e sempre vai ter um maior tema. A não ser que seja algo cultural, algo criado no Brasil, algo que veio do Brasil. Mas, caso isso já seja tipo a nível mundial ou veio de fora, cara, você pegar o conteúdo assim da gringa é bem melhor. Você sempre vai ter uma melhor qualidade pelo fato de ter bem mais, né, e às vezes não tem no Brasil mesmo. Às vezes não tem ou é ruim, né. Isso também não funciona só pra edição, funciona pra qualquer coisa. O marketing, digital, investimento, qualquer coisa que você estiver aprendendo, cara, tenta se você tiver oportunidade de aprender o inglês, cara. Se eu fosse o flow aqui, ó, se fosse o flow, né, o Igor já estaria falando, opa, opa, bora cortar aqui pra fazer o propaganda aqui, como que é? nem lembro, mas é uma de inglês, é uma escola de inglês lá, é em bicho lá, eu não lembro. WhatsApp, já estaria fazendo propaganda agora, então WhatsApp, se no futuro a gente tiver grande, o podcast tiver grande no futuro, é o WhatsApp, tamo aí. Pra ver o gosto, tá ligado? Não precisa ser o flow, não, cara, manda DM, é isso. É, a outra coisa que eu também não comentei sobre mim, né, que tem a ver um pouco com essas dicas de vida e tal, etc, é que assim, autodidatismo, cara, seja, aprenda a ser autodidata, mano, não dependa de pessoas pra ter que aprender, claro que, ser autodidata, as pessoas confundem assim, pô, o cara vai aprender sozinho sem ninguém ensinando ele, sem, só ele lendo ali, não, mano, não é assim também, né, cara, o autodidata é aquele cara que ele por iniciativa e própria vontade vai lá e pesquisa, se ele não entende com X pessoa, ele vai lá e procura em outro lugar, ele vai juntando informação de vários lugares, essa é a realidade, autodidata, ele vai lá e tira informação de vários lugares pra construir um pensamento ou uma ideia ali, ou entender aquele complexo. É, o cara que vai atrás do conhecimento não que espera o conhecimento entrar nele, né, tipo, vou aprender inglês e o professor me ensina, não, porra, vou aprender que ele vai fazer um curso, então você tem que estar minerando no curso também, sabe? Exatamente, cara, eu vou falar aqui a verdade, eu como, quando eu tava tentando pegar bastante conhecimento, eu já peguei curso piratão mesmo, na moral, e tipo, se você pesquisar, você vai conseguir achar curso piratão aí de boa, mano, é só pesquisar, cara, a internet tá aí, depois, você só consegue se pesquisar, Não recomendamos isso, tá, pessoal, só pra ficar claro, é que podcast é contra isso, podcast é contra pirataria, e não podcast, ok, vocês podem, ninguém tá impedindo vocês de praticar, porque o podcast também é a favor da liberdade de expressão, liberdade de vocês fazerem o que quiserem, desde que não firam outra pessoa, beleza, mas... Mas você corre riscos, tenha consciência, você corre riscos, se precisar processar alguém, é o hit, e não o podcast, tá? Exato, mas assim, cara, se a sua consciência pesar, depois, quando você conseguir converter isso em dinheiro pra você, cara, tu paga a sua parte, eu mesmo já, botei isso na minha cabeça, cara, quando já tiver na liberdade financeira, o tempo que eu fiquei usando After Effects, craqueado, eu vou compensar, vou comprar o pacote inteiro, não vou usar de propósito, vou comprar o pacote inteiro de todos os programas da Adobe, mas só pra usar o After Effects, Photoshop, Illustrator, e o Premiere, porque o restante eu não vou usar, mas pra compensar, né, pra ter essa, tirar isso da cabeça, né, mas essa é a questão da autodidata, cara, pesquisa aí, mano, procura, não tenha isso em mente, que você vai, tipo, tem essa visão de que você precisa ser ensinado por alguém, né, tem a, no inglês é muito comum a pessoa falar, I teach myself, né, eu ensinei eu mesmo, né, então é bem comum esse jeito de falar em inglês, né, que eu acho que seria muito interessante a gente, como brasileiro, pegar essa, essa cultura de falar, ensinar a si mesmo, né, e tem gente que também compra curso, e vocês que já comprou curso, fala assim, ainda mais se você comprou vários cursos, me fala aí, se com certeza já comprou um curso e não terminou ele, ou terminou muito prolongado, já comprei curso que eu nunca fiz, velho, eu tenho um curso, eu tenho um curso de programar aplicativo, eu te falei do curso, inclusive, eu fiquei lá, eu fiquei lá, mano, tipo, pô, eu fiquei, tem do curso, tá ligado? É, comprou por impulso, talvez. Então, tem essa também, do impulso, mas assim, precisa você ver, comprar curso, não, não tira o seu mérito de ser autodidata, tá, de jeito nenhum, tem gente que estoca curso e não vê nada, cara, ou vê muito demorado, sabe, porque no autodidatismo, você tem que ter frequência também, com frequência e consistência, cara. Não, acho que porque alguém tem um curso, qualquer coisa do tipo, ela vai, ela vai ser diferente, tipo assim, se você é o cara que é autodidata e não tem dinheiro pra nada, só pesquisa as coisas no grátis, não, acho que alguém que tem um curso, ele vai ser, ele tem ideia muito mais que você, só porque ele tem um curso, sabe? Relativo. É. É bem relativo. A diferença do curso, exato, a diferença do curso, é que as informações estão totalmente organizadas, que você não vai precisar ficar, exato, mastigado, você não vai precisar ficar procurando retardado, demorando horas e horas pesquisando. prática também, às vezes, da pessoa que entrega o curso, depende do curso, sabe? Na realidade, tem muitos cursos que vão ser piores do que muitos vídeos do YouTube, do que playlists do YouTube, tem muitos cursos pagos que vão ser piores do que cursos grátis, isso é real, entendeu? Isso com certeza é muito real. E eu até quero falar um ponto, nossa, a gente acabou entrando numa conversa muito louca aqui na finalização, mas assim, a gente falou um pouco ali dos cursos e tal, da pirataria, eu assim, se você hoje é infoprodutor, ou trabalha vendendo curso, se você só vende curso, você tem três opções, tá ligado? Ou você trabalha numa plataforma que só é movida a curso toda hora, tipo a Udemy, inclusive vejam meus cursos na Udemy, ou você faz lançamento muito, muito bem, muito bem, ou você tá morto, entendeu? Porque, tipo, cara, a pirataria vai estar de qualquer jeito, tipo, foi assim com filmes, foi assim com séries, não tem como você impedir a pirataria, então, tipo assim, o que você pode fazer é ficar impirateável, sabe? O seu produto pode ser impirateável, esse problema não existe, mas, Eu entendi o seu ponto. Porque, cara, ninguém vai piratear a sua comunidade, ninguém vai piratear o seu suporte, ninguém vai piratear o seu ao vivo, ninguém vai piratear os seus benefícios, é, ninguém vai piratear a sua metodologia, sabe? Exatamente ali, o que você aplica, os seus recursos, ninguém consegue piratear isso, mas suas aulas não pirateam. Ela consegue piratear o conteúdo bruto que você tá oferecendo, a informação, o PDF, a aula. Exatamente, mas a metodologia, como todo o curso, eles rodam numa engrenagem por si só, não tem como piratear isso. Então, é isso que tem que ser o seu diferencial para curso, caso for um infoprodutor. Eu falei do lançamento muito bom, porque quando você lança o curso, não é só o fazer o curso, é o fazer o curso primeiro, né? De você querer ter aquele conhecimento antes das outras pessoas. Então, se você faz lançamentos muito bem, beleza, daqui a um mês meu curso vai ser pirateado, mas eu vendi muito nesse mês, e as pessoas aprenderam. Então, tipo assim, o fato de ter atualizações constantes também, óbvio que ele pode piratear a cada tanto tempo, mas não pede a pessoa, né? É dificulta a pessoa ali, e aí, pelo menos quem viu ali, não pagou por nada, pagou para ver antes, pagou pelo na hora, pagou pela atualização, e isso é muito importante também. Hit, temos mais duas mensagens aqui também, do Matheus Monteiro. Ele falou para você recomendar um anime, e depois ele falou assim, Hit, isso aí, Hit, influenciando a pirataria, gostei. Propriedade, propriedade, é uma mentira. Nossa, eu e o, eu vou falar Matheus. 10 adicais aí, guys, 10 adicais. Eu e o Matheus ali, a gente, nossa, o Matheus do chat, tá agora, só para especificar, a gente já, discutiu acho que uma semana inteira sobre propriedade intelectual, sobre se ou não, e era sobre projetos de iniciação científica na época, sabe? De piratear um projeto, copiar um projeto é errado ou não, tá ligado? Copiar um TCC, por exemplo, a ideia da pessoa é errada ou não. E a cara, é muito louca isso aí, tá, dane-se, eu não vou conseguir sair desse papo. Não, nem compensa. Não vou conseguir sair desse papo, mas então é melhor, é melhor, recomendar um anime aí, recomenda um anime. Cara, o anime, eu tô tentando lembrar um dele, é um de viagem no tempo. Calma aí, eu vou lembrar o nome, vou lembrar o nome, calma aí. Tem micro-onda. Enquanto isso, não esqueça de entrar na nossa comunidade do Discord, link na descrição. e além disso, não esqueça. Conseguiu lembrar? Mano, vou pesquisar aqui, vou pesquisar aqui. O cara fala japonês, esqueceu o nome do anime. É incrível. Você esquece palavra em português, bicho. Ah, mas... Vai, enquanto isso, então, vou fazendo o CT aqui. Galera, aproveitando já, então, queria falar pra vocês também do nosso Instagram, a gente vai estar sempre postando conteúdos, os bastidores por lá, e a gente vai começar a postar conteúdo com mais frequência também. Como o Luan já falou pra vocês, a nossa comunidade no Discord, é uma comunidade gamificada, pra você interagir com os outros membros, trocar uma ideia com a galera, e lembrando também do nosso TikTok, a gente posta os cortes, os melhores cortes dos episódios vão pra lá, e lembrando que se você quiser ouvir o podcast, você pode procurar no Spotify, o podcast vai estar lá, e não só no Spotify, como em todas as principais plataformas de áudio. É isso aí. Vou entrar bem pra falar agora. Se você conhecer alguém aí, foda e quiser que venha aqui, não esquece de mandar um direct lá pra gente, que a gente tá procurando aí cada vez mais convidados pro podcast. Agora pode falar aí. Manda um direct ou mensagem na comunidade. Então, lembrei, na verdade eu não lembrei, eu pesquisei. Stansgate. Cara, esse anime é top. Tudo isso pra isso. Esse anime é top, cara. Sinceramente. Tanto faz a ordem, você pode começar tanto pelo segundo, pelo, quer dizer, é pelo segundo como pelo primeiro. Eles se complementam, eles são histórias meio que paralelas. Mas você vai entender, é muito foda. É isso aí, Stane Gates, sobre viagem no tempo. Achei que você recomendava The Promised, né? Que é um anime que eu acho que... Ah, é um anime bom também. Não, qualquer pessoa, independente do gosto, pode assistir, entendeu? porque é... Os haters... Não, não, os haters do veganismo vão odiar, velho. Os caras falam, nossa, aquele vagabundo teve a coragem de criar um anime como esse. É verdade. Nossa, é uma parada que faz você dormir à noite pensando nisso, esse anime. Então, The Promised Neverland aí é complicado, mas é um... é o que você me recomendou, né? Eu comecei a assistir. E um filme, Amnésia. Bom, então, é isso. Opa, pode falar. o filme Amnésia, Memento em inglês. Só isso, uma outra recomendação. Que é um filme que passa de trás pra frente, literalmente de trás pra frente. Caraca. Bom, então, agora estamos chegando aqui no final. Luan, tem alguma mensagem final aí pro pessoal? Só tô julgado ainda com de trás pra frente. Não, 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 eu descobri, meu Deus. É que assim, o filme, ele passa de trás pra frente. Não que ele é reverso, tipo, você vai falar, alô, o cara vai falar, olá. Não é literalmente isso. Mas todas as cenas em sequências, elas são passadas de trás pra frente. O áudio não vai ficar, tipo, invertido, tá ligado? Mas todas as cenas passam de trás pra frente. Pessoal, é isso. Esse podcast foi o podcast mais brisado que a gente teve. Teve uma qualidade, eu acho legal, teve umas travadinhas aí, mas foi, tipo, bem menos do que em qualquer outro podcast. Agora, nossa qualidade, acho que o visual também ficou melhor. Qualquer coisa, o Matheus agora comentou que ele ganhou a discussão sobre propriedade intelectual. claramente isso é mentira, eu nunca perco discussões, pessoal. Como diria o cara lá do presidente da cozinha, eu só estou errado quando eu digo que eu estou errado. E agora, continuando, quero agradecer aí quem ficou com a gente, quem assistiu aí o podcast. Qualquer probleminha que vocês perceberam ali, de algumas levitavadinhas momentâneas, que agora não foi frequente, foi uma hora ou outra, mas qualquer outro problema que vocês identificarem, mandem para a gente, certo? No direct, na comunidade, porque a gente está sempre se preocupando em melhorar cada vez mais a qualidade visual dos podcasts. Já disse aqui, qualquer convidado que vocês queiram ter também para ser trazido aqui, mesmo que vocês não conheçam, alguém que vocês acham muito legal, isso aqui não é tão conhecido ainda, mas que você acha que tem uma história foda que empreende aí, recomenda aí, falando nisso, se você quiser recomendar depois aí para a gente aqui no off podcast, fique à vontade. É isso, pessoal. Obrigado a todos novamente. lembrando, recomendem aí, indiquem aí para os seus amigos se vocês acham que vão gostar de ouvir um podcast sobre negócios, ok? E na realidade, antes de finalizar, a gente tem que sempre pedir, Ritsu, se tem algum conselho, alguma palavra final que você queria dizer para o pessoal, alguma última dica, último conselho para o pessoal aí no geral. Cara, o último conselho que eu vi em C.A. Ontem de ontem, se não me engano. Isso é um monte de ontem. Tipo, é uma coisa, eu só vou falar porque foi uma coisa que eu acabei de sofrer e eu fiquei triste. Sabe os cursos de lançamento que você vê assim, ah, semana não sei do caralho, a sete, semana não sei o quê, ou qualquer coisa assim que você fala, pô, mano, eu sei que o cara vai fazer o lançamento, vai lançar o curso no final. mas assistam às vezes, porque às vezes o cara pode, dependendo do produtor, o cara pode, sei lá, falar assim, o cara que, ele lança um desafio, caso, lançaram o desafio para editar um vídeo. Só que eu fui ver essa porra desse conteúdo justamente no último dia que tinha para entregar o desafio e ele falou que a melhor pessoa que entregasse o desafio do vídeo editado poderia trabalhar, não trabalhar, mas fazer um projeto comigo e no futuro poder trabalhar comigo. Aí eu fiquei, porra, mano, eu perdi, cara, não acredito, além de você ganhar o curso, mas o curso não era o meu objetivo, né, mas, pô, assista aí os cursos, às vezes você pode ter uma oportunidade dessa aí, o infoprodutor foi lá que ele manda um desafio e você, quem sabe no futuro você consegue trabalhar com o cara, sei lá. Tem uma mentalidade aberta, né, no geral assim, em relação a essas coisas, tem muita gente, não abomine os vendedores de curso, aprendam com eles. Exato. Então é isso, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui, o pop filter caiu e é isso aí, obrigado a todos e até o próximo podcast que será amanhã, no dia 3 de março, vamos estar com o Isaac aqui, muito obrigado de novo, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, de acompanhar a gente nas outras redes sociais e se compartilharem com os amigos aí os podcasts que vão acabar ficando aí no Spotify e nas outras plataformas digitais, nas outras plataformas digitais, para os seus amigos que curtem podcast e que curtem também o mundo dos negócios. Então é isso aí, valeu também, galera, só complementando um pouco do que o Lua falou, amanhã, seis e meia da noite, na hora de Brasília, a gente vai receber o Isaac, o Isaac ele fala muito sobre Bitcoin, criptomoedas, então vai ser um papo muito bacana, a gente espera vocês, muito obrigado.